Querida, loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção, do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, MADEMINAS, MADEFORRO e EUCAMAD. Ligue 3524-1422. R.C.M. Notícias Saúde da família é pra gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem, tô pra explosão. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Brasil Medcard. Estoque materiais de construção. CRC VET. Varejão das baterias. Contrate Vistoria. Depósito de Gás Avenida. Inova Tec. Destaques celulares. Restaurante bacana Marina do Lago. Laboratório Biocito. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Informação, descontração. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída. No horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista. A moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. Salve, salve RCNers. Começa agora pela sua TVCHD, canal 13.1. Ao vivo no facebook.com. JPnews.ns. Facebook.com. Cultura TVC. Presta atenção, Mário Verdão. Porque está no ar o seu RCN Esporte. E vamos direto aos destaques do programa desta quinta-feira. Rapaz, ó. Feriadão, né? Para quem descansou, ó. Mas para quem trabalhou, tá assim, ó. Estalar de dedos. O Palmeiras é campeão da Recopa Sul-Americana. Copa Libertadores da América. O Coelho passou pelo Guarani do Paraguai. E final de semana tem a grande final do Terrão lá no Osmar Dutra. Então se liga, Chuchu. O RCN Esportes está no ar. CN Esportes. Apoio Inovatec. Avenida Rosário Congro, 809. Muito boa tarde. Eu sou Israel Espíndola e agradeço a você pela companhia, pela audiência, por tudo que você tem feito aí por nós do RCN Esportes. Diretor, pode colocar aquele GCzinho maroto para assuntos pessoais, assuntos mais profundos e doações, patrocínios, enfim. Arroba Israel Espíndola Underline. Tá aí, diretor. Aqui para você, diretor, ó. Aqui, ó. Coraçãozinho, tá? Esse é o meu Instagram. Você pode me seguir lá. E como eu já disse, pode trocar uma ideia comigo lá também. Bem, agora esse que vai aparecer aqui no seu visor é o nosso WhatsApp 992732760. Aê, rapaz. Estou bom nisso aqui agora, ó. 992732760 é o WhatsApp do RCN Esportes. Ninguém manda nada, mas está aí. Vai que hoje, né, você resolve aí participar comigo, tá bom? O WhatsApp na tela está aí, então você participa comigo. Ô, diretor, ontem nós tivemos rodada decisiva na Copa do Brasil. Você acredita, rapaz? É, e o Vasco despachou a ferroviária. Quem conta hoje para nós é ela, a Tati Simão. Graças a um gol do atacante Raniel, o Vasco superou a ferroviária por 1 a 0 à noite de quarta-feira no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara. E avançou para a segunda fase da Copa do Brasil. O Cruz Maltino enfrenta agora na competição a Juazeirense. O gol da vitória do Vasco foi obra da dupla artilheira da equipe. Aos 23 minutos do primeiro tempo, o meia-campista Nenê cruzou com perfeição para Raniel, que não perdoou. Jogando fora de casa, adivinha quem também venceu? Hã? Hã? O Pai Sandu, filho! Que no zerão, em Macapá, bateu o trem por... Bateu o trem? Mas, gente, olha o nome do... Bateram o trem por 3 a 0. O Papão, que triunfou com os gols de Genilson, Micael e Dioguinho, agora vai encarar o CSA. Outras rodadas também pela Copa do Brasil. O Grêmio Anápolis e o Juazeirense empataram em 0 a 0. O Costa Rica de Mato Grosso do Sul levou um sacode de 3 a 0 do ABC. O Rio Branco do Acre e o Vila Nova empataram em 0 a 0. E a Portuguesa do Rio de Janeiro venceu o CRB por 1 a 0. Então está aí, a rodada da Copa do Brasil. Agora, diretor, a gente vai falar que a partir do dia 7 de março, a próxima segunda-feira, a TVCHD tem novidades pra você. Isso mesmo, às 8 horas da manhã, logo após o RCN Notícias com a Ana Cristina, você vai acompanhar o programa CBN Campo Grande com a Dani Escher, direto da rádio CBN na capital do estado. Os programas Pulseira de Prata e A Casa é Sua estarão em novo horário, horário nobre, inclusive, nesse horário aqui, ó. Neste horário aqui estarei apresentando aí o Pulseira de Prata e, na sequência, ela, a glamurosa, a simpática, não é não? Não é simpática? Só que não. De manhã cedo, rapaz, pensa na menina que vem sorridente trabalhar, hein? Ela, a Tati Simon, comanda aí A Casa é Sua na sequência. Então, a partir de segunda-feira, vai ter uma nova grade aqui dentro da TVC, tá bom? 11 da manhã, TVC agora com o Rude Vieira. Meio dia e meio, Pulseira de Prata, com o pai. E, uma da tarde, A Casa é Sua, com ela, a minha amiga do coração, a Tati Simon. TVC HD, a única TV do OMS, com sete horas diárias de conteúdo local. Se liga na TVC. E ontem, diretor, rapaz, a quarta-feira foi movimentada, né, diretor? Tivemos a rodada da Libertadores da Amé... Oi? Bastante jogo? O senhor tá hoje cometido? O que que foi, diretor? A namorada brigou com o senhor? A namorada brigou? Tá quietinho, falando baixo. Tá triste, diretor? Ô, diretor, tem aqui o... O ombro não vai acabar. O RCN Esportes não vai acabar, gente. O RCN... Você tá rindo? Mari Verdun está debochando do RCN. Ó, o Kiko que chora. Essa é a simpatia da Mari Verdun e da Tati Simon. É essa aí, ó. É isso aí que vocês estão vendo. O RCN Esportes não vai acabar, gente. O RCN Esportes vai ter um quadro dentro do TVC agora. Então fica tranquilo que a gente continua ainda falando do esporte local, do esporte regional, do esporte nacional e do esporte global. Ah, Ricardinho, pega essa, meu irmão. Ah, e o esporte universal. E se é que tem esporte universal, né? Ó, chega de conversa. Pô, pode ficar bagunçando o programa dos outros. Até que enfim vai acabar, né, essa bagunça toda. Porque vamos falar de coisa séria. Ó, ontem nós tivemos Libertadores da América, um jogo emocionante que foi decidido nos pênaltis. Tati Simon. Com um jogo repleto de emoção, com direito à virada sobre o Guarani do Paraguai, em pleno estádio, Defensores Del Chaco nos 90 minutos. E vitória por 5 a 4 nos pênaltis. O América Mineiro se classificou para a terceira fase prévia da Copa Libertadores. Desta forma, o Coelho já assegurou ao menos uma vaga na Copa Sul-Americana, na qual encara o vencedor de Barcelona, de Guayaquil e Universitário. A equipe mineira chegou com desvantagem ou confronto decisivo ou ser derrotada por 1 a 0 na última semana no estádio Independência. Na disputa de pênaltis, o América Mineiro foi mais competente. Contando com uma defesa do goleiro Jailson e a frieza do atacante Everaldo, que não falhou na cobrança que garantiu o triunfo de 5 a 4. Bomba! O diretor foi demitido do namoro. Atenção, casa é sua, babados e boatos. O diretor... De novo você, menino? O diretor está na pista! Bem-vindo! Bem-vindo ao clube dos solteiros que não arruma nem covid! Em plena pandemia não peguem nem covid! Bem-vindo, diretor! Foi assistir Eduardo e Mônica, tirou foto no shopping de mãozinha dada, foi almoçar na casa do sogro e da sogra, e ontem a mina chegou e falou assim, vai! Ó, só pegou? Vai! E ele foi... Diretor, bem-vindo ao meu clube que não pega ninguém, nem covid, em plena pandemia. Tamo junto, viu, diretor? Tem mais um também? Não, mas você é cafajeste. Você não entra, não. Você é cafajeste. Você não é ninguém de família, não. Deixa eu mandar um abraço aqui pra minha amiga Leisiane Lima. Boa tarde. O Igor do Exu Tiriri. Rapaz! Muito boa tarde. O Carlos Leandro também está aqui comigo. Ana Bela Castela, o Alina Leme, a Rosana Ferreira, o Soracabano também está aqui comigo, e a Mara Conceição está aqui comigo participando no Facebook. No próximo bloco, nós iremos falar de Palmeiras campeão da Recopa Sul-Americana. Aguenta aí, é rapidinho, já volto. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. De volta com o seu programa RCN Esportes, que a gente fala de tudo. Fala de futebol, vôleibol, handball, beisebol, basquetebol e fala mal da vida dos outros também. Assim como a vida do diretor foi exposta aqui ao vivo. Meninas, podem mandar o currículo que o meu amigo diretor já está aceitando o currículo. Arroba Matheus Siqueira, futuro candidato aí a namorado. Excelente chuchuzinho para você levar ele no shopping para assistir. Só que ele não gosta de filme do Batman. Ele gosta de filme de Eduardo e Mônica. O filme mais romântico, está certo? Arroba Matheus Siqueira com dois S. Falar de esporte. Palmeiras foi campeão da Recopa Sul-Americana ao vencer o Atlético Paranaense dentro de casa. Fala para a gente, Tati. O Palmeiras conquistou na noite de quarta-feira o título inédito da Recopa Sul-Americana. No Allianz Parque, em São Paulo, diante de 30 mil torcedores, o Verdão bateu o Atlético Paranaense por 2 a 0. Na partida de ida, na Arena da Baixada, em Curitiba, as equipes empataram por 2 a 2. O Alve Verde manteve a postura ofensiva no segundo tempo e, dessa vez, balançando as redes. Aos cinco minutos, o meia. Zé Rafael cobrou falta da entrada da área e mandou nas redes. E nos minutos finais, Danilo dos Santos sacramentou a vitória do Palmeiras. Final, Palmeiras 2, Atlético Paranaense 0. Os dois times voltam ao campo no próximo domingo, às quatro da tarde, pelo horário de Brasília, pelos respectivos campeonatos estaduais. É, rapaz, o Palmeiras disputou oito finais, oito finais. Dessas oito finais, levou quatro títulos. Quatro títulos. Não sou palmeirense, não sou palmeirense, mas é de tirar o chapéu para o Abel. O Abel faz um excelente trabalho no Palmeiras. Meu amigo Gibinha, que está acompanhando, felizasso. Está feliz, mas não pagou a coca para a gente. O que adianta? Ele está feliz, o Gibinha é o nosso diretor técnico aqui, é, não é? Diretor técnico, palmeirense, está feliz, não chorou, mas não pagou a coca. Então não adianta de nada. Mas assim, parabéns aos palmeirenses, parabéns ao Abel, que faz um trabalho belíssimo. E coube ao zagueiro Gustavo Gomes, escolhido para falar na coletiva de imprensa, justamente para falar do trabalho do Abel e também desse estrangeiro que levou quatro títulos. Fala aí, Gustavo. Acho que o professor Abel chegou e a gente está ganhando tudo, né? Acho que a filosofia dele é sempre conquistar cada dia mais coisas importantes, seguir fazendo história e com certeza acho que é um dos melhores treinadores da história do Palmeiras. Eu acho que a gente fica muito feliz, né? Por cada dia, escrevia ainda mais nossa, não sou eu, né? Meus companheiros também, nossa história aqui no Palmeiras. Sou muito grato com todo o pessoal, com meus companheiros, com a gente que trabalha lá no CT, os torcedores. E como eu falei, o professor vem aqui com um chip ali de sempre ganhar, conquistar, sempre o nosso time, nosso bem-cota, ainda com fome de glória, né? Isso é muito legal para nós e para o Palmeiras também. Parabéns ao Palmeiras aí, campeão da Recopa Sul-Americana. Ó, preste atenção agora, hein? Ixi, a maior promoção que Três Lagos, acho que em Mato Grosso do Sul, já viu. Foram 12 grandes sorteios, prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora, meu filho. Agora é a hora da derradeira. Dia 6 de maio, a partir das 11 horas da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro 000 para você, Chuchu. Isso mesmo, um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preenche o seu cupom. InnovaTec, Destaque Celulares, Restaurante Bacana Marina do Lago, Laboratório Biocito, Vasoli, Olho Vivo Vistorias, Sorveteria Gela Boca, Doutor Hérnia Canário Brasil, Supermercado de São Francisco, Churrascaria Gramadão, Ótica Estrela Dalva, Stop Car, Funerária Pax Vida, GSM Materiais de Construção. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Mais uma promoção exclusiva do grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. E por falar em final, no próximo domingo, acontece a final da Copa Osmar Dutra, bicho. 7h40 da manhã, acontece aí o terceiro lugar. Quem entra em campo é o Arsenal e o Ipanema. 8h40, a grande final entre o Santa Terezinha e o Mercado Nossa Casa. É o futebol terrão que vai movimentar aí o final de semana lá no Osmar Dutra. Um abraço para o meu amigo Juninho TR, que tem comandado aí o futebol amador aqui em nossa cidade. Então, domingão, tem aí a disputa do terceiro e também a grande final. Oh, coisa boa! Estou aqui, diretor? Ah, olha aí, filho, olha aí. Meio de 47 crianças. Cavalo que anda, é cavalo, ó, que come. Tchau! Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. Vem para a Inovatec.